Here it comes! Boom Shakalaka! Devin Booker venceu quatro jogos seguidos pela primeira vez na carreira. Devin Booker estreou na NBA antes mesmo de fazer 19 anos e já completou a sua quinta temporada regular. Todos nós sabemos da fragilidade do Phoenix Suns nas últimas temporadas, então o fato é, na única sequência de quatro vitórias seguidas, que é a franquia que o Phoenix Suns conseguiu desde a chegada do Devin Booker, e isso foi lá em dezembro de 2018, o Devin Booker não jogou a primeira dessas quatro partidas. Então a maior sequência da carreira do Devin Booker eram três vitórias, não só ele chegou a quatro, como a cinco, a seis, a sete, e a oito vitórias seguidas na bolha, na retomada da NBA, sequência que está em andamento para ser continuada no início da próxima temporada regular. Finalmente ele disputou o All-Star Game e conseguiu mais de três vitórias seguidas. Essa foi a temporada que Devin Booker pediu adeus. Número dois, James Harden e Russell Westbrook são a maior dupla pontuadora na NBA moderna. James Harden terminou como sextinha da temporada regular, 2019-2020, com 34,3 pontos por jogo. Russell Westbrook foi o sétimo melhor, com 27,2 pontos por jogo. Juntos, James Harden e Russell Westbrook pontuaram 61,5 pontos por jogo, superando a dupla Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que em 2002 e 2003 pontuaram 57,5 pontos por jogo. Eu coloquei como a melhor dupla pontuadora da NBA moderna, porque a gente sabe que Will Chamberlain teve temporada de 50 pontos por jogo, então bastaria pegar o segundo melhor pontuador daquele time, que no caso era o Paul Harrison, com 21,9, e pronto, temos uma dupla com mais de 70 pontos por jogo na mesma temporada. Entenderam, né? Tira Will Chamberlain, Russell Westbrook e James Harden são os novos líderes. Número três, o Toronto Raptors encerrou a temporada com cinco jogadores pontuando pelo menos 15 pontos por jogo. Pascal Siakam com 22,9, Kyle Lowry com 19,4, Fred Van Vliet com 17,6, Norman Powell com 16 e Serge Baca com 15,4. Foram os cinco jogadores a terem média superior a 15 pontos por jogo. A última vez que isso tinha acontecido foi com o Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, na temporada 73-74, isso respeitando um mínimo de 50 jogos disputados por jogador. Os cinco jogadores dos Braves eram os cinco titulares do time. Bob McAdoo com 30,6, Jim McMillan com 18,6, Randy Smith com 15,5, Gar Hurd com 15,3 e Ernie de Gregório com 15,2 passaram no limite. Curiosidade número quatro, Nikola Jokic se tornou o primeiro pivô a conseguir três temporadas seguidas com pelo menos seis assistências por jogo. Ainda com 24 anos e apenas cinco temporadas na NBA, Nikola Jokic conseguiu uma façanha inédita dentre os pivôs da NBA. Foram 6,1 assistências na temporada 17-18, 7,3 assistências na temporada 18-19 e agora 7 assistências na temporada 19-20. E ao que tudo indica, se tudo continuar como está, possivelmente Nikola Jokic conseguirá manter essa sequência na próxima temporada. Bônus, Jokic se junta a LeBron James e Will Chamberlain como os únicos jogadores a liderarem seus times em pontos, rebotes e assistências também por três temporadas seguidas. Curiosidade número cinco, o Portland Trail Blazers foi o primeiro time com recorde negativo na Conferência Oeste a se classificar para os playoffs desde 1997. Os Blazers ficaram com a oitava vaga, tendo uma campanha de 35 vitórias e 39 derrotas, 47,3 de aproveitamento. Precisamos voltar até a temporada 96-97 para encontrar times se classificando com campanha negativa na Conferência Oeste. Curiosamente, em 97, nos playoffs de 97, foram três times que conseguiram. Minnesota Timberwolves com 40 vitórias e 42 derrotas, Phoenix Suns com as mesmas 40 vitórias e 42 derrotas, e o Los Angeles Clippers com 36 vitórias e 46 derrotas. Seria um indício da volta de um maior desequilíbrio nessa NBA moderna. Curiosidade número seis, o Dallas Mavericks encerrou 2019-2020 com o melhor offensive rating da história da NBA. E essa é impressionante, né? A grosso modo, o Dallas Mavericks foi o time com o melhor ataque da história da NBA. Isso usando como parâmetro o offensive rating, que é o número de pontos marcados a cada 100 posses de bola. Liderado por Luka Doncic, o time dos Mavericks conseguiu 116,7 pontos a cada 100 posses de bola. Com isso, eles batem os Warriors da temporada passada, que conseguiram 15,9 pontos a cada 100 posses de bola. E aí o resto do top 10 pra vocês verem. Lakers campeões de 87 em terceiro, Warriors campeões de 2017 em quarto, Rockets da temporada passada em quinto, Bulls campeões de 92 em sexto, Celtics de 88 em sétimo, Suns de 2010 em oitavo, Bulls das 72 vitórias em nono, e o Magic finalista de 95 em décimo. Curiosidade sete, Chris Middleton quase entrou para o seleto grupo dos 50-40-90. Para quem não sabe o que é o clube dos 50-40-90, eu tenho um vídeo explicando aqui no canal, mas resumidamente é quem consegue 50% de arremessos, 40% de 3 pontos e 90% de lances livres na mesma temporada. Apenas oito jogadores já conseguiram esse feito na história da NBA, o Chris Middleton estava quase lá nessa temporada, ele já tinha os 40% de 3 pontos e os 90% dos lances livres garantidos, porém ele precisava fazer dois arremessos a mais do que os errados no último jogo para chegar na linha de 50%. Por exemplo, 4 de 6 ou 8 de 14 ou 10 de 18, ele precisava acertar dois a mais do que ele errava. Middleton, sabendo disso, praticamente só chutou bolas de dois pontos, né? Os arremessos teoricamente mais fáceis. Mas não deu certo. Ele acabou com 5 de 13 no jogo e um aproveitamento de 49,7 nos field goals ao final da temporada. Eu comentei esse jogo no NBA League Pass e claramente ele sabia disso e ele estava forçando os arremessos mais fáceis para tentar chegar nessa marca dos 50%. Infelizmente para ele, a estratégia não deu certo e o jogo também para os Bucks não valia mais nada. Por fim, curiosidade 8, as finais de 2020 serão as primeiras finais sem Steve Kerr, Tim Duncan, Kobe Bryant ou Dwayne Wade desde 1995. Tudo começou com o Steve Kerr, então jogador dos Bulls, finalista entre 96 e 98, e em 99 tivemos o Steve Kerr agora nos Spurs com o Tim Duncan, entre 2000 e 2002, Kobe Bryant, em 2003, Tim Duncan, em 2004, Kobe Bryant, em 2005, Tim Duncan, em 2006, Dwayne Wade e 2007, Tim Duncan, entre 2008 e 2010, Kobe Bryant, entre 2015 e 2014, Dwayne Wade e em 2013 e 2014 também o Tim Duncan e entre 2015 e 2019, Steve Kerr como técnico dos Warriors. Por fim, esse ano nenhum deles está apto para disputar as finais. O curioso é que se a gente substituir Dwayne Wade por Udonis Haslam, o Haslam estava em todas as finais que o Dwayne Wade também disputou, a gente ainda pode manter essa sequência viva, porque o Haslam ainda está no elenco do Miami Heat, que, teoricamente, ainda tem chances de chegarem às finais da NBA. Esse foi o quinto vídeo de curiosidades sobre a temporada 2019-2020, o último tinha sido lançado em dezembro, fazia tempo. Recados finais, quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve, quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka é Bunchakalad, quem não me segue na Twitch do Bunchakalaka, onde eu faço os meus ao-vivos é Bunchakalive, e até o próximo vídeo aqui no canal, um grande abraço para cada um de vocês. Até lá. Tchau. Tchau.